Música Oco de pau que diz Eu sou madeira, beira O guarda-val, tris, tris Esca certeira Meio a meio, rio, rio Silencioso, sério Nosso pai não diz, diz Esca terceira Água da palavra Água calada pura Água da palavra Água de rosa dura Pro da palavra Nuro silêncio, nosso pai Margem da palavra Entre as escuras duas Margem da palavra Mareira luz madura Rosa da palavra Por o silêncio, nosso pai Meio a meio, rio, rio Por entre as árvores Da vida, o rio, rio, rio Por sob a risca da canoa Ao rio, 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 rio O que ninguém jamais ouvi Do ouvir, ouvir, ouvir A voz das águas Asa da palavra Asa parada agora Casa da palavra Onde o silêncio mora Brasa da palavra A hora, a hora clara A hora clara, nosso pai Hora da palavra Quando não se diz nada Fora da palavra Quando mais dentro, a flora A hora da palavra Rio, 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 rio Meio a meio, rio, rio Por entre as árvores Da vida, o rio, rio, rio Por sob a risca da canoa O rio, vi, ouvi O que ninguém jamais ouvi Do ouvir, ouvi, ouvi A voz das águas Asa da palavra Asa parada agora Casa da palavra Onde o silêncio mora Brasa da palavra A hora clara, nosso pai Hora da palavra Quando não se diz nada Fora da palavra Quando mais dentro, a flora Fora da palavra E o pai, nome, nosso pai Meio ao rio, rio, rio Por entre as árvores Da vida, o rio, rio Por sob a risca da canoa O rio, rio, rio Por entre as árvores Da vida, o rio, rio Por sob a risca da canoa O rio, rio, rio Por entre as árvores Da vida, o rio, rio Por sob a risca da canoa Tchau, tchau, tchau.